As banquetas da linha industrial são perfeitas para deixar a sua casa cheia de estilo, modernidade e versatilidade. Sua estrutura é metálica, pintada com tinta epóxi, super resistente à umidade, deixando ela ainda mais durável e fácil de limpar. Já o seu assento tem uma pintura com sete camadas, que vai garantir uma maior cobertura de cor e com essa textura linda. Ela também é super fácil de montar. Ela faz uma combinação perfeita com a bancada da linha industrial. Não perca a oportunidade de deixar a sua casa perfeita com os móveis da Capesberg. Não perca a oportunidade de deixar a sua casa.